e veja só o sarro machido ó batendo urucu ó para extrair o cloral tá vendo ó aqui é sacrificoso ó a gente bate depois tira e sacode vou fazer o vídeo sacudindo viu veja só aqui ó a casa de minha mãe externa da velhinha aqui é a casa de cumpade chico né o João que vive com a minha amiga Clemilda né há muito tempo aí na casa ó vê que é só casa deles aqui é onde eu extraio aqui é o urucu onde se tira o colorau viu que é para a gente bater aí depois depois sacode e depois faz o colorau do urucu eu fiz o vídeo ó aqui agora sacudindo ó já bati ó e agora sacudindo veja só aqui ó o sítio de urucu é do sarro machido olha as graviola ó olha aqui a minha outra casa aqui ó e veja só que minha casa não tá terminado em dois banheiros ó ó quarto grande aqui ó a sala conjugada o balcão outro quarto e outro quarto obrigado a todos sigam o sarro machido